José Maria, você pode me explicar o que está acontecendo? Perdão, Regina, eu não queria te incomodar. Não queria, mas incomodou. Eu preciso falar com você a sós. Só que nós não temos mais nada para falarmos a sós. Regina, você tem que voltar para a fazenda agora. Ah, é? Por quê? Porque... Porque a Martinha morreu, Regina. Olha. Faz tão pouco tempo que eu falei com ela. Patrícia, é a vida, né? Foi Deus que quis assim. Sinceramente, não entendo por que Deus faz certas coisas. Olha, eu sei que eu não tenho a mesma cultura que você, mas tem uma coisa que eu acredito muito e que eu aprendi desde quando eu era pequeno. Deus não é mau. Ele não deve ser entendido. Deus deve ser amado e ter suas vontades respeitadas. Agora, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Espera, Brenda. Eu sei que eu sou burro, mas eu entendo o que você está sentindo. Eu tenho até vontade de chorar. Eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não sei como. Você já me ajudou, Mar. Puxa, já fazia tempo que eu não comia tanto assim. Você sempre foi um bom garfo, Silvia. Que bom que você está mais animada, não é? É verdade. Eu estou melhorando cada dia a mais. Logo, logo, você vai estar novinha em folha. Você vai ver. Se bem que isso depende mais de você, não é, Manuel? Quando é que você vai voltar para casa? Desde o acidente, você tem passado as noites aqui. Mas quando é que você vai voltar para sempre? Você não gosta mais de mim, não é? Não diga isso. Então, o que está acontecendo? Silvia, durante esse tempo todo, eu pensei muito na nossa situação. Mas, sinceramente, eu não sei o que te dizer. São tantos medos, tantas dúvidas, que com certeza eu só posso falar uma coisa. Eu não vou voltar para casa enquanto todos os nossos problemas não forem resolvidos completamente. O Otávio disse que nós já podíamos trocar a roupa dela. Nós já trocamos. Não, Regina. Não, filha. É melhor você não ver a Martinha nesse estado. Com a queda, o rosto dela ficou muito machucado, é melhor você não ficar com essa lembrança da Martinha. Otópsia? Mas como ela morreu? De uma forma estranhíssima. Eu só assinei o atestado de óbito porque eu conheci a doença dela. E principalmente para evitar que a família fosse envolvida num outro escândalo. Escândalo? Que escândalo? A dona Martinha literalmente destruiu a cabeça quando ela caiu da escada. E ninguém viu nada. Já pensou que esse povo não poderia inventar? O que, por exemplo? Eu não sei. Só sei que o delegado precisa iniciar as investigações o mais rápido possível. Fabiola, o que uma mulher doente estaria fazendo fora de casa? Ai, calma, Laura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Martinha. Ai, minha Bá tão querida. Eu vou sentir muita saudade de você. Você vai fazer muita falta pra mim, Bá. Estou com medo. Medo do quê? A Regina não chora. Parece que ela está conformada, mas ela não pode ter se conformado tão rápido. Eu duvido que ela esteja conformada. A Regina é forte. Mas, você tem razão. Sinceramente, eu também estou começando a ficar preocupado. A Regina devia mesmo estar chorando. Regina, você quer alguma coisa? É um copo d'água? Não, eu não quero nada. Obrigada, Maurício. O que será que aconteceu com o Zé Maria? Ele não chegou perto da Regina até agora? Acho que ele está com medo de ser rejeitado depois do que aconteceu. O que aconteceu? Você não está sabendo? O que foi? A Laura está grávida. A Laura? É, ela vai ter um filho do Zé Maria. Eu estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Oh, Laura Acorda O que foi? Que posição mais desconfortável Para dormir, menina Laura Aconteceu uma coisa Lá na fazenda Cascavel Vieram contar para a Aurélia Que morreu uma empregada de lá Uma empregada? É A Aurélia insistiu para eu vir te contar Por isso eu te acordei E o que mais disseram para a Aurélia? Só isso Que a Martinha morreu Martinha? No meio de tanta tristeza Esqueci de perguntar Se avisaram a Laura A Laura? Claro Acho que ninguém avisou A Martinha também foi babada a Laura Eu acho que ela ia gostar De estar aqui Meu Deus, como nós podemos avisá-la? Não sei Meu Deus, o negócio do cemitério já está pronto Só falta o dinheiro para pagar as flores Com licença, Berenice Vamos lá para o escritório Eu esqueci completamente de avisá-la Se a senhora quiser Eu peço para Ismael Ele me leva até a Fazenda Carvalhais E eu aviso Mas eu tenho muito medo Da reação da Regina Olha só Ela está muito esquisita Nem chorar Ela chorou A Regina mudou muito A Patrícia Eu não sei como ela reagiria Ela já estava tão arrasada Por causa da Laura e do José Maria E agora a morte da Martinha É Me dói muito dizer isso Mas eu acho melhor não Vizar a Laura Coitada da minha filha Estou sozinha Sem ninguém Para apoiar ela Acho que a senhora tem razão Dona Berenice Melhor a Laura não estar presente A Regina era capaz De mandá-la embora Aqui na frente de todo mundo Ai não Eu tenho que falar Uma coisa dessas Eu ainda não ouvi direito O que vocês disseram Mas Arminda Você podia ajudar A fazer mais esse milagre Eu ainda não entendi Ué O lençol do menino santo Não devolveu a vida Para a Silvia A mulher do seu Manuel Então A gente andou pensando Que o lençol podia fazer O mesmo milagre Com a Martinha Apesar de não ir muito Com a cara daquela velha metida Né Nem eu Ela vivia como se tivesse O rei na barriga Mas a gente tem que ser caridosa É Eu acho que a gente Devia levar o lençol Lá para a fazenda Cascavel É O lençol do menino santo Podia fazer acontecer assim Outra ressurreição Igual a de Lázaro Ah Claro E aí Cadê o lençol? Passa pra cá o lençol Eu vou contar até dez Se vocês não saíram da minha frente Eu tiro vocês daqui Afassou Quatro Um Mas por que Arminda? Eu não sei porque você ficou tão nervosa Dois Três Você devia ser mais caridosa A gente só tá tentando ajudar, né? Quatro Você também devia ajudar Meu Deus Por que você não me deu uma metralhadora No lugar dessa massura? Eu não entendo A reação da Regina Essa senhora é como se fosse a mãe dela Se eu estivesse no lugar dela Estaria aos prantos A Regina é assim mesma Ela é imprevisível Mas eu garanto pra você Que ela tá sofrendo muito E infelizmente o safado do Maurício Vai se aproveitar disso E a Regina Obrigada Obrigada Regina Nossos péssimos Obrigada Obrigada Papai Mamãe Pensei que vocês não viessem Eu fiz questão de vir dar meus péssimos pra família É, minha filha Eu não tenho amizade com essa gente Mas eu fiz questão de vir com seu pai Principalmente Porque eu sabia que você E o Otávio estariam aqui Otávio Obrigada por salvar a minha vida Regina Por favor Eu não tive a oportunidade de te dizer Mas eu sinto muito pelo que aconteceu Obrigada Regina Perdão Mas o doutor Anselmo Precisa que você assine os papéis Tem morrido tanta gente Nesta cidade ultimamente Tem razão Eu vou mandar benzer a minha casa Ela vai ser enterrada perto do túmulo dos seus pais Como você pediu Não entendo Eu vou dizer amanhã Amém. Eu só espero que não aconteça o pior. Eu sinto muito, Regina. Eu imagino o quanto você deve estar sofrendo. Amém. Deus te abençoe, Martinha. Obrigado, meu Deus. Pelo menos a morte da Martinha serviu para unir essa família. A Regina é a pessoa mais nobre que eu conheço. Ela também foi minha babá. Eu me lembro da Martinha desde que eu me conheço por gente. Ela cuidava sempre da gente. Regina, como você pode se manter tão forte depois dessa tragédia? Para mim não houve tragédia nenhuma. A Martinha não morreu. Ela vai viver para sempre no meu pensamento e no meu coração. Martinha, eu não sou culpada, Martinha. Laura, você não tem culpa de nada, de você, não do seu filho. Eu acho que o José Maria também não tem culpa. E a vida, a vida prega essas peças para nos fazer sofrer. Mas um dia, esse sofrimento vai passar, Laura. Chega, chega de tanta tragédia. Você é uma pessoa tão boba. O José Maria, eu e o nosso filho, vamos te agradecer sempre. Talvez a morte da Martinha seja um aviso de Deus para que nós meditemos sobre as nossas vidas. E principalmente, para que meditemos como vamos levar a nossa vida no futuro. Martinha, Martinha, eu nunca vou te esquecer, Martinha. Calma, minha tia. Martinha. Laura. Deus que me perdoe, mas eu não acredito nem um pouco nessas lágrimas. A Laura nunca gostou da Martinha. sempre tratou a coitada tão mal. Por que será que ela está fazendo esse teatrinho todo? Está na cara que ela está fazendo isso tudo só para a Regina e a Dona Berenice aceitarem a gravidez dela. É, pode ser mesmo. Eu já volto. Calma, Laura, calma. Já está dando tudo certo. Calma. Parabéns, Laura. A sua atuação foi, ó... Brilhante. Você merecia um prêmio. A Martinha sempre foi minha babá também. Finalmente você conseguiu dominar sua família de novo, não? Seu idiota. Você demorou muito para virar Santa Rita. Nessas horas, o tempo não pode ser desperdiçado. Você está se sentindo a vencedora, não é, Laura? Se eu fosse você, eu não contava a vitória antes do tempo. Ah, é? Otávio, você não perde essa mania, né, de ficar espionando aí pelos corredores. E vocês não perdem essa mania de ficar fazendo complô, não é? Otávio, algum problema? Querida Fabiola, o Otávio só está aqui cumprimentando velhos amigos. Não seja possessiva. Pelo que eu estou vendo, minha cara amiga, você está começando a perder os seus aliados. Ai, Maurício, você também não está com essa bola toda, não. Vamos parar com esse joguinho de ironia? Vamos ser práticos. Eu pensei que você estivesse disposto a tudo. A tudo, não. Só a reconquistar a Regina. Mas é exatamente isso que eu quero. Você tem que casar com a Regina o mais rápido possível. Ora, ora, Laura. Nossa. Nossa, quanta mudança, hein? Algum tempo atrás você estava me implorando para eu não me casar com a Regina. E fugir com você para fora do Brasil. Chega, Maurício, chega! Isso são águas passadas, não tem mais importância isso. Nós não temos que pensar com calma. Se você veio aqui para me ajudar, eu acho melhor... Não, não, não. Não. Você está enganada. Eu não vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para me ajudar. Eu quero que isso fique bem claro para você, Laura. Agora, se você me aprontar alguma coisa... Mas uma coisinha assim que seja... Eu juro que você vai se arrepender. Muito. Porque dessa vez eu vim aqui para ganhar. E eu não vou deixar você me atrapalhar. Será que você não entende que eu quero a mesma coisa que você? Não dá para saber se você está falando a verdade ou mentira, Laura. Eu te conheço muito bem. Você não dá um ponto sem nó. Ou você acha que eu... Que eu engoli aquele teu sofrimento por causa da morte da... Da Martinha. Ou aquela grande reconciliação familiar. Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Seja o que for. Tome cuidado, Laura. Muito cuidado. Ai, calma, Laura. Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Calma. 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 Dona Regina. Meus pés. Obrigada, Macario. Eu já disse várias vezes e não custa nada repetir. A senhora pode contar comigo sempre que precisar. Nós aqui em casa gostamos muito da Brenda. Ela é muito honesta, muito trabalhadora. Muito obrigada, dona Berenice. Olha como mãe é Consuelo. Eu sei que isso é resultado de uma boa formação. Se a mãe é boa, a filha também é. Por isso eu gostaria de te convidar para vir trabalhar aqui com a gente. Mas, dona Berenice, eu não posso abandonar o padre Abel. Mãe, o padre não vai achar ruim. A senhora poderia ajudar a gente umas duas vezes por semana. Eu vou te esquecer, Martinha. Eu juro que não vou deixar você me fazer sofrer mais. Eu vou te esquecer. Porque você é a culpada de tudo. Laura, Laura, você está tremendo. Laura, o que houve? Não, não é nada. Eu só tive uma tontura. Eu acho que é coisa de grávida. Laura, no estado que você está, você não pode passar por emoções fortes. Vem comer alguma coisa, vem. Vamos, vamos. Você passou muitas horas de pé. Isso não é bom para beber, Laura? Ai, Regina. Não sei o que seria demais se eu não fosse assim. Vem, vem devagar, vem. Calma. Isso, respira. Eu fiquei tão surpresa com a reação da Laura. Eu também. Ela passou o tempo inteiro ao lado da Regina até o dia amanhecer. Coitadinha, não parava de chorar. Já a Regina não derramou uma lágrima. Ai, Anselmo, estou tão preocupada com ela. A Regina é uma mulher muito forte. Mas eu acho que no inteiro ela não vai conseguir se segurar. O que vai fazer bem para ela, Berenice. E a Laura? Eu sabia que a Laura gostava da Martinha. Mas você lembra quanto elas discutiam? Lembro. Meu Deus. Às vezes eu tinha que entrar no meio das duas para evitar que a Laura brigasse com a Martinha. Eu nunca pensei que a Laura fosse sentir tanto. Bom, claro, uma mulher grávida fica mais sensível, mais sentimental. É a galera que eu não tomei com a Martinha. Um tango a Martinha. É um tango a Martinha. Amém. Eu achei melhor ela ter sido enterrada no jazigo da família, Regina. Claro. É tão calma a noite, a noite. É ti nós dois, ninguém amou assim, nem há de amar depois. Quando amanhã não será.